Mais uma vez Você vai lembrar Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um testamento Cheio de graça Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Santo, santo, santo Santo, santo, santo E aí? Toda a terra está cheia da sua glória Santo, 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 santo É o senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Mais uma vez Tu és digno de receber Toda honra, glória e poder Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Tu és um Deus Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Tu és um Deus tremendo Cheio de graça Deus abençoe, gente Aplausos Aplausos